Parabéns pra você, nessa lata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa lata querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Boa hora de nada! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora A, T, U, A, T, A, L Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe o meu pote Isso! É pote no meu pote Tchau.